E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós faremos o review após 10 meses de uso da cadeira giratória Cavalete NewNet modelo 16001AC Então vamos para o vídeo Então essa é a cadeira, depois de uns 10 meses, então já está quase chegando a um ano Então vocês podem ver que o produto assim ainda está em boas condições Então que nem eu falei assim no último vídeo que eu fiz o unboxing e as impressões iniciais Então depois de 10 meses o produto ainda está impecável Então requer assim algumas pequenas manutenções que eu vou estar falando ao longo do vídeo Então aqui é o ajuste do lombar É preciso fazer com as duas mãos, mas com a outra mão eu estou usando a câmera Então não deu para demonstrar Mas assim o produto assim está bem Vou estar falando assim uma coisa que eu não gostei nesses 10 meses Que é a parte do assento Que na região onde fica o bumbum Ele ficou assim nessa região que é onde você senta Ele ficou um pouco duro Vocês podem ver aqui Vocês podem ver aqui Está bem curto Aqui vocês podem ver que é assim um pouco mais fofo Mas na região onde fica o meu bumbum Ele fica um pouco mais duro Então talvez essa é uma das coisas que eu não gostei Inclusive outros inscritos do canal Eles chegaram a comentar isso Então vocês podem ver aqui a diferença Aqui nos cantos Tem assim um material assim E aqui é bem curto É bem pouco Mas dá para entender um pouco Porque Eu tinha comprado essa cadeira Mas por causa do home office Home office que eu estava fazendo aqui em casa E terminando também o home office Eu também acabo usando para lazer Então também terminando o expediente Eu fico usando Então talvez eu acabo assentando mais do que 8 horas Então dá para até entender um pouco em relação a isso E aqui assim O encosto dos braços É meio duro Então é uma das coisas que eu também comentei assim no último vídeo Aqui a parte de trás aqui A tela assim Meio que tela mexe É bom assim para o verão Então isso é uma das coisas muito boas Mas a desvantagem é que ele começa a acumular pó E nessa região também Então de tempos em tempo Talvez assim duas ou três semanas Você tem que tirar o pó Então eu uso esse aqui Para tirar o pó Então você tem que fazer assim Entre duas ou três semanas Você tem que ficar tirando o pó Então é uma das coisas que Que eu ia comentar Mas de resto assim O produto assim é bem robusto Aqui na parte de encosto Ele meio que está Vocês podem ver que ele está empacando um pouco Então é bom você lubrificar A parte interna E qual produto eu uso Que eu vou usar Inclusive vou estar mostrando assim no vídeo Eu vou usar o WD-40 Para lubrificar ele Então Ele está meio que Vocês podem ver que ele trava um pouco Então é uma das coisas que você tem que fazer Para dar uma lubrificada No produto E outra desvantagem Que eu também não gostei Aqui vocês podem ver as rodas Que está funcionando muito bem Mas uma das coisas que eu não gostei Que depois que eu comprei o produto Depois de uns 4 ou 5 meses O pistão ele estava com defeito Ele começou a apresentar defeito Como assim? Você está trabalhando normal Você coloca no ajuste que você precisa E ele começava Sei lá Se estava perdendo gás Alguma coisa assim Aí ele ficava abaixando Então é uma das coisas que eu não gostei E aqui vocês podem ver Eu vou estar mostrando aqui O encosto de cabeça Eu acabei tirando Então para quem tem Acima de 1,80m Esse encosto de cabeça Meio que não encaixa muito bem para você Então eu acabei Tirando esse encosto Então como você faz para tirar o encosto? Vocês podem ver que Essa parte é encaixada Então você tira assim Se aplica uma força Então você tira esse encaixe Tirando o encaixe Você tira os parafusos Esses três parafusos E tirando os três parafusos Você consegue tirar A última peça Que é encaixada assim Na própria cadeira Vocês podem ver Deixa eu mostrar aqui a lateral Que tem meio que um pino assim Ele encaixa bem assim Num buraquinho que fica na cadeira Então é só você fazer isso Para você retirar o encosto de cadeira Que para mim que eu tenho 1,85m Não serviu muito Pois ele me fazia O meu pescoço ficar muito para frente Então isso acabava me cansando muito Então eu acabei tirando aqui Esse encosto de Da cabeça Então isso foi uma das coisas Que para mim assim Não serviu Então eu tirei Depois quando eu for repassar o produto Para alguém Ou quando eu for vender Eu vendo depois Já com o encosto de cabeça Então para remover assim É tranquilo Para também você encaixar de novo Também Não é nenhuma dificuldade Então vou estar mostrando para vocês A respeito do pistão Que ele estava com defeito Então como é que foi assim O acionamento da garantia Então eu mandei Um e-mail Acho que foi tudo pelo Whats Eu mandei uma mensagem para eles Falando que eu estava com o pistão defeituoso Então não teve assim burocracia Eles falaram Então simplesmente passa o Número de série do produto Eu passei o número de série E eles mandaram pelos correios o pistão Que é esse unboxing que eu estou fazendo para vocês Então esse é o pistão Aí uma coisa que eu percebi Que apesar da cadeira ser assim Indústria brasileira Uma boa parte do produto Ser produzido aqui no Brasil O pistão ele é chinês O pistão é xing-ling Então eu vou estar mostrando para vocês Esse é o pistão novo É pesadinho isso aqui Vocês podem ver aqui A marca Eu vou estar mostrando para vocês Qual que é o nome? Sam 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 O pistão é chinês Então eu acho que talvez por conta disso Que não durou muito Então no meu caso Depois de o quarto, quinto mês Ele começou a... Tipo você está trabalhando E depois de o que? De uns 10 a 20 minutos Você vê que a cadeira já baixou tudo Então ele não estava segurando Então eu vou fazer aqui a troca do pistão Então eu peguei assim um martelo Mas acabei usando o outro O grandão Aí você vai precisar do WD-40 Para meio que dar uma lubrificada Então existem assim duas formas de... E aqui o pistão novo Tá? Então eu vou fazer aqui a substituição Né? Então Eles me passaram assim o vídeo Né? Os procedimentos Né? Então qual que é o lance? Sabe esse círculo? O que que está dentro desse círculo? É o pistão E ele é meio que encaixado Então O que que você faz para poder tirar? Um Você vai ter que lubrificar Né? O... As bordas Então você pega aqui o WD-40 Dá uma lubrificada assim Nas bordas Ó, vou dar uma lubrificada Né? Para Permitir assim uma saída um pouco mais Mais fácil Aí você vai martelar bem no... Onde fica o círculo Né? Pode fazer direto Mas como eu não queria estragar o... A cadeira O que que eu fiz? Eu peguei assim um pano Né? Uma toalha assim Velha, né? Que eu não estava usando Então eu coloquei lá Peguei o martelo E... Bate assim bem onde fica o... O círculo Para não... Não riscar o... O dano ficou o produto Né? Então você dá uma martelada Duas, três, quatro, cinco Nossa, caracas Ó, aí já saiu Então o produto assim é encaixado Entendeu? E a parte de... A outra parte também É também encaixado Então qual que é o lance? Existem duas formas de você fazer A primeira forma que eu... Que a empresa assim Me mostrou o vídeo Como é que você faz? Você vai Pegar o martelo Né? Enquanto você pega o pistão Ah, você dá uma lubrificada Nas bordas Enquanto você levanta o pistão A parte de baixo Você tem que ir Ficar martelando Entendeu? Aí o que que eu fiz? Eu coloquei assim A toalha assim Nas laterais Enquanto você levanta Você martela A parte de baixo Entendeu? Mas Eu tentei isso aqui Não estava dando certo Mas você pode martelar mesmo Tá? Porque A parte é feita de metal A base assim Né? Então pra mim assim Não deu muito certo Né? Então Eu usei Uma outra forma Né? Ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Esse aqui já é instalado Tá? Mas Eu vou mostrar O que que eu fiz Você lubrifica Aqui As bordas Né? Aí deixa eu pegar aqui O martelo Aí você bate Entendeu? Nessa Nessa região Aí eu colocava A toalha Pra não Riscar Ou danificar O produto Mas não estava dando certo Essa é Forma número 1 Né? Que estava assim Nos vídeos do YouTube Né? Eu colocava assim A toalha Né? E eu martelava Pra meio que não Riscar o produto Essa era a forma Em que A empresa Me mandou Né? Pra poder Substituir o O pistão Né? Então você dá uma martelada Não estava dando certo Então Eu fiz Pela forma Número 2 Que é Eu peguei Esse aqui Né? Ó Deixa eu mostrar Ó Tem o pistão Eu colocava aqui Encaixava Né? E Martelava Pra girar A manivela Fazendo isso O pistão Ele soltou Entendeu? Então Essa é Pra mim Essa forma Assim É o que Deu certo Né? Ó Deixa eu mostrar pra vocês Você dá uma Lubrificada Né? É isso aqui Só estou simulando Tá? Porque eu já Já troquei O pistão Isso aqui Já é o pistão Novo Tá? Aí você Encaixa O Essa ferramenta Né? Que geralmente Pra encanamento Alguma coisa Assim Mas pra mim É o que Veio na cabeça Né? Aí você Martela Entendeu? Que não mostrei Assim Alguns segundos Atrás Tá? Aí feito isso Ele saiu O pistão Né? Então agora Ele já está Funcionando Tá? Agora Essa laterais Vocês viram Que ele estava Empacando um pouco Aí o que eu fiz? Eu coloquei o WD-40 Pra dar uma lubrificada Então depois ele Ele melhorava um pouco Aí você tem que ficar Aplicando e ficar Mexendo Pra cima Pra baixo Então já melhora Bastante Ó Já melhora Bastante Tá? Então é É isso Né? Essa é Algumas pequenas Manutenções Que eu fiz Nessa cadeira Mas não Desabona O produto Uma coisa Que eu posso Falar Que De defeito Que eu posso Comentar É É o pistão Que é um Que Deu 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 problema Mas A empresa Ele mandou Um pistão Novo Né? Eles mandaram Por Correios E eu recebi Em torno De umas Duas semanas Depois Aqui em casa A substituição Foi assim Um Não foi fácil Mas também Não foi tão difícil Então eu posso Falar uma dificuldade Um pouco média Fora que a cadeira Assim Foi um pouco pesado Pra você Apoiar Né? Então isso foi Uma dificuldade Até que média Né? E Que mais? E o Estofamento Né? Que Onde Fica O O O O Acento Né? Que eu achei Assim Um pouco Duro Foi Quando você Senta Bastante Né? Isso são Algumas Desvantagens Tá? Então eu espero Que vocês gostem Desse review Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu